E vamos com a primeira informação do programa. Chapecoense promove homenagens às vítimas dos sete anos da tragédia. Quem traz a informação é Nara Braga com imagens de Jônison Cruz. Vamos ver. No dia 29 de novembro, o Brasil foi marcado por uma tragédia que ficará para sempre na memória. Há exatos sete anos, o avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu na Colômbia. O acidente tirou a vida de 71 pessoas e apenas seis sobreviveram. A investigação da Aeronáutica Civil da Colômbia apontou a falta de combustível como a causa do trágico incidente. A Chapecoense, que em 2016 disputava a Copa Sul-Americana, chegou à final contra o Atlético Nacional, com o jogo de ida marcado para o dia seguinte ao acidente em Medellín. Nesta ocasião, em Chapecó, o time abriu as portas da Arena Condá para receber torcedores. Eles poderão fazer as orações e relembrar os mortos na tragédia. Haverá no campo e pelo estádio, flores brancas. Obrigado, Nara Braga, pela participação no programa. Mais do que merecida esta homenagem aos jogadores da Chapecoense, que há sete anos atrás perderam a vida com a queda do avião. Eles que iam disputar a final da Sul-Americana. E quando o avião caiu, deu pane seca, segundo informações dos peritos, a caixa preta do avião. Ou seja, o piloto teria feito o trajeto e aí na hora de fazer o sobrevoo da área onde ele ia fazer a aterrissagem, infelizmente ele bateu numa montanha, né? De pedras, de rochas, vindo aí a matar toda a delegação, né? Todos morreram. Chapecoense, que agora promove esta homenagem às vítimas dos sete anos da tragédia. sete anos aí sem esses jogadores, o qual eles, na época, não aconteceu... E aconteceu o encontro dos jogadores, os que sobreviveram, contra o time que eles iam disputar. Não me fale aqui a memória, o Juninho pode falar qual era o time, Juninho? Você recorda? Independente de Medellín. É, 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 independente de Medellín, era onde eles iam, o jogo ia ser, porque eles iam jogar com esse time. E aí houve aí a entrega do troféu, né, para os jogadores. E agora a Chapecoense promove esta homenagem às vítimas dos sete anos da tragédia. Informações, você conferindo aqui no seu programa Rota Notícias.